Aprenda a lidar com o estresse de uma maneira mais simples, natural e intuitiva. Então, chegando aos hormônios, o que esse livro do Balance Your Hormones fala principalmente? Existem hormônios mais yang e existem hormônios mais yin. E nesse sentido aqui que a gente está falando, os hormônios mais yang, em um certo sentido, são hormônios mais rajados. Os hormônios yin são hormônios, em um certo sentido, mais odios, ok? O que isso significa? Significa que quando a gente está num momento onde, eventualmente, a gente vai ser atropelado ou o leão vai comer a gente, qualquer coisa que seja, que a gente sinta uma situação de estresse, nosso corpo libera radios. E o radios é o que te tira da frente da garra do tigre, ok? Então, nesse sentido, nesse momento, o radios é tudo de bom. Porque se você ficar sático demais lá, achando que você e o tigre estão numa comunhão cósmica, ele vai entrar numa comunhão cósmica estomacal. Você e o estômago do tigre vão entrar numa comunhão, assim, íntima, certo? Então, a ideia de radios é, na nossa perspectiva aqui, os hormônios do estresse. Adrenalina, cortisol, essa galera, tá? O que que é cada um deles? Isso é um aspecto bem importante. Canetas em mão? A gente agora vai falar sobre o que que, na perspectiva do Ayurveda, a gente entende desses hormônios do estresse. Então, vamos pra algumas palavrinhas importantes, tá? Essa é a primeira parte desse livro daqui e é uma parte bem simples de ler, ok? Você sabe se o Léo te mandou aí o negócio? Não, não. Quer dizer, o adrenalina e o cortisol são os dois hormônios mais radiáticos que a gente tem, tá? Mas o cortisol, ele é como se fosse uma adrenalina crômica. Então, olha só, esse é um aspecto bem importante. Queria que ficasse bem entendido. A adrenalina é do tipo assim, tocou uma sirene, nesse momento seu sistema cardiovascular precisa acelerar, sua circulação periférica precisa relativamente diminuir, seus músculos tem que ficar enchidos de sangue, seu coração tem que ficar preparado pra bombear mais sangue e você tem que correr, ok? Quem é que faz isso? É a adrenalina, ok? E a adrenalina é o que vai fazer, é estimulado pela parte das glândulas supraremates, certo? Ele é um hormônio radiático pra cacete e ele deixa o nosso sistema mais pita, mais pronto pra cair na porrada, ok? Então, se o teu chefe tá brigando contigo, aquilo dali você sente que você precisa dar uma resposta pra aquilo ali, como é que teu corpo vai conseguir dar essa resposta liberando a adrenalina, ok? Isso é um nível relativamente saudável de estresse, tá? Agora a gente vai falar pouco da adrenalina aqui, porque a adrenalina em si ela não te deixa tão doente, num certo sentido. Quem te deixa muito doente é o cortisol. O cortisol é um tipo de adrenalina que você usa pra lidar com situações onde todo dia você vai encontrar um engarfamento de 3 horas entre onde você mora e onde você vai trabalhar. E você adora isso, assim, profundamente, cada carro da frente você quer explodir de uma forma diferente, ok? Então, esse, a irades é violenta, tá? Então, assim, tô com vontade de explodir essa coisa, matar não sei o que, cortar não sei o que lá. Quando vem uma palavra dessa, é porque tem cortisol inflamando os tecidos, assim, você pegando fogo, cara, ou matar não sei o que. Você realmente enfiar porrada, tipo assim, você entrar num curso de Muay Thai ajuda? Em um certo sentido, sim. Porque aquilo dali libera esse irades que tá inflamando os tecidos. Mas isso, você tem que ver se ele tá, de alguma forma, liberando aquele estresse e fazendo com que, no final, você sinta uma dose de serotonina, ou isso se torne mais uma dose de estresse, certo? Porque aí, se você tem que ir pro Muay Thai, porque você não deixou no Muay Thai, aí você não sei o que, aí você nem tá mais afim de ir no Muay Thai, mas a tua cabeça já é decidida a você ser o campeão hexa do vale tudo, intergaláctico, não sei o que e tal. Aí, pronto. Porque, às vezes, você cria um outro problema rajásico do Naminha. Um problema rajásico de entrar num Muay Thai poderia ser, também, que você entra numa trito tão bad de... poderia ser uma coisa assim? Que não é uma coisa de ambição. É, é, é. Se for misturado com um pouco de saco, o que que vai acontecer? Você vai enfiar a porrada naquele saco, assim, pra, tipo, descontar tudo que você queria, depois você sai, tipo, não pensa mais em nada e bate em ninguém. Ok? Mas se você entra e eu fico com outro cara lá falando, não, bate mais forte, não sei o que, vai ter o campeonato amanhã, você precisa melhorar a sua tua esquerda, não sei o que e tal. Aí, isso vai pra um rajásico mais tomático. Você quer sair na rua e quer socar em pessoas. É, e aí você vai... já perde o objetivo de liberar aquele estresse, ok? Então, é... Fundamentalmente, a adrenalina e o cortisol são hormônios bastante rajásicos. E geram esse efeito, ok? De ter a capacidade de gerar violência, ok? E ele é fundamental. O problema é que o teu corpo, ele tá mais capacitado a gerar esse tipo de hormônio do que os hormônios diódias, no certo sentido. Ele consegue, bioquimicamente falando, só bioquimicamente falando, não espiritualmente falando, transformar ódias em ádias, mas ele não consegue transformar ádias em ódias. O que que significa? Enfim, você consegue transformar estrogênio, progesterona, essas coisas em cortisol. Mas você não consegue fazer o inverso. Cortisol. Não sei? Então assim... Como é que você elimina cortisol? Como é que você elimina cortisol? Com algum bom nível de atividade física. Com algum bom nível de boa alimentação. Com toda a tua rotina ayurvédica, mas aí a ideia é a seguinte. Você vai correr dez quilômetros, que seja, mas você tinha capacidade pra correr doce. E você correu os dez e você não terminou com nenhuma dor te machucando, com nenhuma câimbra, não sei o que e tal. Difícil no estado rajásico você conseguir fazer isso. Porque você tá tão puto da vida que você quer, então agora eu vou correr cinquenta. E essa maratona vai parecer chinelo diante da minha capacidade. No meio dos vinte e dois você já, tipo, tem um infarto. Entendeu? Então... É... A melhor forma de você liberar cortisol de uma maneira mais completa é fazer atividade física e meditar. Meditar de alguma forma. Que seja dançando. Mas então fazer atividade física assim, tipo, no seu limite, ultrapassando ele... No ayurveda você nunca chega perto do teu limite. Você olha o teu limite lá na curva, aí a tua respiração ficou pesada demais, e o sorriso saiu do rosto. Aí você fala assim, tava desacelerada. Ah, mas ontem eu corri dez quilômetros, hoje eu só corri dois. É, mas hoje o teu corpo não tá com pique pra correr dois. Deixa no dia seguinte ele correr vinte, se ele tiver capacidade. Mas a gente não sai de casa com a ideia seguinte. Hoje eu tenho que correr cinquenta minutos. Você sai de casa com a ideia seguinte. Eu acho que deve rolar uns cinquenta minutos. Vamos ver. Mas se rolar uns trinta, ou se rolar uns sessenta, a princípio tá de boa. Mas você não tem uma meta de vente na tua cabeça. Você tem uma ideia que é se sentir bem. Você corre até se sentir bem. Aí depois você volta pra casa, toma um banho e come alguma coisa. É... Não sei se é um assunto muito longo, mas a atividade física é... A certa é uma vida diferente pra cada composição de corpo. Então assim, uma atividade física pra vata, às vezes, não faz com as que tem pita. É... Tá? E aí existe o conhecimento do Ayurveda de dizer, uma pessoa de constituição mais vata, ficar pegando muito vento, fazer uma atividade física não vai ser tão bom. Pra fazer uma pessoa de constituição física mais pita, fazer uma atividade física com excesso de calor na cabeça não vai fazer bem. Pra uma pessoa de constituição mais capa, é difícil uma atividade física não fazer bem pra capa. Mas uma atividade física onde te deixa muito úmido e com muito frio pra cá também não vai fazer bem. Por exemplo... Sei lá... É... Nadar na água gelada... No inverno. E depois, no inverno, isso não vai fazer bem pra cá. Entendeu? Porque aquilo vai ser um desafio muito grande. Mas o pita, de repente, é grande. O pita vai ser ótimo. Vai achar que é um congelador de primeira. Certo? Então... É... O problema do estresse crônico do cortisol é que ele tem um... Pelo efeito rajásico, ele diminui o outro exercício de uma maneira drástica. Então, depois, isso vai virar, na perspectiva do HIV, problemas cardiovasculares, deporose, depressão, vontade louca de comer carboidrato, ok? Porque ele deixa o sistema todo com a ideia de que vão invadir o território. Ele... Ele não tá com o policiamento do tipo Rio-20 correndo à solta, mas ele tá com a ideia com aqueles... Vocês lembram da época do Rio-20 que ficava aqueles caras tipo Darth Vader, assim, em cada esquina quando ia ter? Os policiais, você via, você passava perto dos policiais e eles estavam estressados. Você passava perto dos cavalos e você sentia o estresse ali. Por quê? Tem muito cortisol no sistema. Aí a pessoa fala, ah, mas o policial bate porque ele é um brutabonte. Ah, porque tem muito cortisol no sistema dele. Ele não tá nem mais pensando. Na hora que ele viu um negócio que pode, de repente, ser um negócio, a mão dele foi por conta do cortisol. Não tô defendendo a violência policial, entenda bem. Mas eu tô dizendo qual é o efeito de um estresse crônico naquilo. Você tá com estresse crônico, aí aquela pessoa no trabalho é que todo dia fala uma coisa que você acha descabida, por conta desse estresse crônico. No dia que ela fala uma coisa decente, você... PÁ! Patadão de bobeira, assim, na história. Foi porque ela falou aquilo? Não, porque o estresse crônico, ele deixa o teu sistema propenso à violência. Certo? E aí, como ele tem essas características contrárias ao processo de formação de odias, que é um calor brando, um descanso, um refresco e um... Um snigda, né? Uma altosidade, que é aquelas férias no Nordeste, embaixo da barraca, com uma água de coco e uma rede e tal. Vem, chega no Bahia, assim. Se você quer reconstruir o teu odias, viaja pela Bahia, porque aquilo ali é tipo o lugar onde... Teoricamente, né? As pessoas estão com conforto térmico na Bahia, as pessoas não têm nem frio nem calor, relativamente. É um ritmo onde você tem água de coco, fica um treco super desnigda e tal. Você fica na rede. Entendeu qual é a ideia? Vem nas férias. Nas férias onde você vai pra tirar um tempo pra você mesmo. Bate duas na vida, qualquer coisa assim. Certo? Bom, então, é... O cortisol, ele tem um aspecto fundamental de te deixar absurdamente doente. Nada que você fizer na sua vida vai dar certo em termos de saúde antes de você cuidar do excesso de nível de cortisol. Ok? E como é que você faz isso? Você tem um trabalho que você passa não sei quantas horas pra ir e pra voltar. Uma faculdade que você já não tem o menor salve. Problema de relacionamento em casa. Problema de relacionamento da política que teve eleição. Não sei o que. Quando você olha pro lado, você só vê estresse. Você só vê estresse. Você nadando no mar de estresse, afogando lá, tomando caixote, não sei o que e tal. O que você faz? Você vê qual é o lado que você vai deixar explodir. Não tem jeito. Porque algum lado você sabe que não vai dar conta. Então, você fala assim. Tem algumas horas onde você tem que permitir um sacrifício de uma parte da tua vida. Uma parte da minha vida vai explodir. E o resto eu vou... Assim, tava tudo no menos três. Vou deixar aqui um vá pro menos cinquenta e os outros vão voltar pro vinte. Mas eu vou lidar com o que eu consigo lidar, entende? Esse é o aspecto mais importante de tudo. Numa situação de estresse crônico, estrutural, você tem que ver qual é o ponto da estrutura que você vai abrir mão. Porque sem isso, não vai ter jeito. Não vai ter a ayurvedice que dê conta, meditação, não sei o que e tal. Se o seu processo de estresse crônico come odysse de uma maneira cavalar, não adianta você botar odysse por fora de ninguém. Não. E aí, esse é o momento que você tem que aprender a fazer escolhas na vida. Certo? Que é aquela situação assim, você não dá conta. E você tá se matando por umas coisas que, no final das contas, não vale a pena um infarto. Ou qualquer coisa que seja. Certo? Então, essa é a regra fundamental zero pra fazer com que as mulheres possam ter mais saúde. Ou os homens também. No caso das mulheres, a ideia é assim. Você tem que cuidar da família. Tem que cuidar do marido. Tem que cuidar do bebê. Tem que cuidar da tia. Tem que cuidar do trabalho. Tem que cuidar da casa. Não sei o que. Sozinha. Você, no primeiro momento, se você sabe que o dali é uma situação crônica e que você não vai dar conta disso. Falando de uma maneira caricatural, tá gente? É. Você tem que falar o seguinte. Eu preciso mudar minha vida. Não tô dizendo pro professor que ela não tem que se separar. Mas, veja bem assim. Aquilo dali tem que botar um stop ali. Em algum grau. Porque senão, não vai ter hormônio, não sei o que e tal. Isso tudo é ficar enxugando o gelo no saado. Se você acha que é uma ideia boa ficar enxugando o CDR no saado, eu continuo. Agora, se você acha que o gelo não vai dar um bom resultado, a primeira coisa é você diminuir o nível de estresse que você não dá conta. Quando a luz no final do túnel apagou, você tem que falar o seguinte. Algum jeito eu tenho que dar na minha vida. Trase básica. Ok? E isso é diminuir, em algum grau, o nível de cortisol. De uma forma do que que tá sendo super gerado. Mas, você também. Aí, toda parte de ayurveda tá aí pra isso. Ter uma alimentação que vai equilibrar melhor a vata, pita e cafra. Ter alguma prática de meditação, yoga, não sei o que e tal. Mas, enquanto isso não é possível. Tá tudo amarrado. Não tem por onde sair. O negócio do bicho tá pegando. Você tem que desligar algum disjuntor. Se não, cara, já era. Eu, às vezes, falo assim, nas sessões, a pessoa fala, ah, porque eu tenho três empregos, não sei o que. Eu falo assim, olha. Sei que eu falo a verdade? Eu penso assim, um pouco. Isso tudo que eu vou falar agora não vai resolver, não. Eu mando pra pessoa assim, tipo, pra ficar bem claro. Vai ajudar. Mas, enquanto você, na tua vida, não parar e decidir qual desses ramos aí vai ser desativado, a gente vai ficar correndo contra o tempo. E vai cansar. Não vai dar bom resultado. Mas, enquanto a gente não decidiu qual disjuntor vai desligar, eu vou estar aqui do teu lado, te dando a maior ajuda de prana que eu posso através de erro, não sei o que. Não vai resolver, não. Entendeu? E avisa logo, assim, tipo, isso não é a solução. Isso é, tipo, se arrastando pra chegar na praia. Ai, que bonito isso, né? Rumi que fala, eu posso até caminhar do seu lado, mas o caminho é seu, né? O caminho é seu e, principalmente, a escolha do que o negócio tem que ir. Alguma hora, na situação onde o cortisol tá dominando, você depois pode fazer exatamente tudo a mesma coisa e dar conta de tudo a mesma coisa. Não é um nível do quanto você faz, mas a sua relação com o que você faz. Entendeu? Se você, no ano seguinte, tá fazendo tudo o que você não fazia esse ano e tá fazendo bem, pra mim tá ótimo. É uma questão de perspectiva, então. É, uma questão da sua perspectiva diante daquilo. Por quê? A tua perspectiva tá em relação ao odias, certo? E o odias, nesse caso, é o seguinte. É o quanto de estrogênio, progesterona, um monte de coisa que é mais odias você tá, e o quanto de irádias você tá, de cortisol, não sei o que e tal, ok? Isso é uma relação antagônica, certo? E eu deixei bem claro que o cortisol e a adrenalina não é uma coisa necessariamente ruim, certo? Ficou bem claro isso. Mas hoje em dia, estruturalmente, socialmente, é terrível. É isso que infarta, é isso que dá diabetes, é isso que dá todos os problemas de uma forma mais consistente. Melhor solução teórica? Meditação. Nem todo mundo tá pronto pra meditar agora, num sentido assim de estalar o dedo. Então, a melhor solução pra todo mundo, nesse momento, necessariamente, é sair, botar, de repente, um... Olha só o que que eu vou falar, né? Pondere bem. Botar um funkzão na cabeça e rebolar o suficiente pra que o dali dá uma desestressada e depois poder, sabe, começar a vida de novo. Às vezes, é importante ter uns processos, assim, de desgaste, de estresse, desde que aquilo não seja um processo de vaidade, ok? Que eu chamo, muitas vezes, de levar o meu ogrinho pra passear. Eu falo pras pessoas assim. Isso de manhã, quando eu acordo e tipo, meu sistema tá quente, 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 eu falo, não fala comigo agora. Eu não sou um ser humano. Eu sou um brutamonte aqui. Se você falar, eu te amo, eu vou falar, e daí? O que que você tá fazendo no meio do caminho? Deixa eu sair logo, sabe? Tipo, para de atrapalhar a minha vida. Então, nesse sentido, você tem que aprender as suas soluções internas de lidar com esse excesso de tensão de uma forma onde você exágue isso, só que aquilo dali, o processo não seja mais destrutivo. Isso é de cada um, gente. Ainda bem que eu sou tata. Ainda bem que eu sou tata. Ok? Entendeu? Eu tenho uma dúvida. Quando você fala de cortisol, necessariamente ele tem que estar com uma taxa alta. Ele tem que estar com uma taxa onde o teu sistema tá sentindo aquilo como alto. Certo? Porque o que é a nossa... Não necessariamente o número acontece. Não necessariamente aquele número. É a tua sensação subjetiva. Certo? A tua sensação subjetiva normalmente vai andar próximo a um parâmetro do objetivo. Mas se você se sente muito mal e o médico diz que você tá bem, porque dentro da perspectiva ayurvédica, a gente tá olhando odias. E a gente tá olhando a taxa de cortisol como uma proxy disso. Ok? E não uma proxy no sentido menos de 180, ok, mais. Não é isso. Mas a ideia é que isso tem uma relação. Só que essa relação é muito mais subjetiva do que objetiva. Ok? Oi. As variações hormonais ao longo da vida, tipo pré-adolescência é uma bosta e tal. Tem alguma coisa que... Tem alguma idade que por causa da idade você estaria mais distanciado, mas... Então, aí qual é o problema? A gente vai ver isso mais com cuidado, mas a ideia é a seguinte. Quando você começa a ficar a partir dos 35 em diante, os hormônios que equilibram isso que eu vou falar agora, eles começam a perder um pouco o efeito. Então, assim, você tem... A ideia é a seguinte. É, a partir dos 35, mas principalmente a partir dos 40, 50, quando a gente vai virando vovó, a gente, no caso, não está aqui. É... Quando a gente vai ficando de cabelo branco, pronto. Ah, eu agora? É. Quando a gente vai ficando de cabelo branco, a gente está começando a ter menos capacidade de reagir ao estresse. Teoricamente, a gente só deveria ter isso, a partir dos 50, 60. Teoricamente. E isso ser a idade onde a gente tem menos responsabilidade. Natureza, nesse sentido, projeta a gente para ter menos capacidade de lidar com o estresse, quando, teoricamente, a gente tem menos coisas estressantes com o que lidar. Mas, quando a gente tem cabelo branco, a pessoa começa a ter cabelo branco quantitativo. Isso. Ano sem, né? É. Mas, se a gente tem cabelo... Se a gente tem cabelo branco aos 20, 30, para a Ayurveda, a gente está comendo odios da gente com cabeça quente demais. É. Aí, põe... Foi muito brilharagem. Foi? Ele não vivia doente de nada. Eu tive um professor de Geografia que ele tinha 27 anos e o cabelo todo senso, todo bizarro. Isso pode ser um caso específico. Mas, no geral, você não se sente cansado. Com a cabeça cansada, para a gente, é um problema. Ok? E não pode ter o cabelo branco por alguma questão muito específica e é o cérebro dele funcionando super bem, o tecido ósseo dele está super bem. Certo? Mas, assim, o cabelo representa muito quanto a nossa mente está funcionando legal, enquanto os nossos ossos estão finos. Certo? Existe essa relação com o cabelo bem claro. O cabelo é o ponto final do osso, no certo sentido. Ok? Então, falamos do cortisol. O cabelo... Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.